Música Meu nome é Priscila, eu sou do terceiro ano aqui da faculdade Santa Casa de Medicina, eu faço medicina. Eu acho que eu escolhi a medicina porque era um jeito de eu conseguir fazer uma coisa que eu gostava, assim, não sei, eu ficava muito entre engenharia e medicina, e aí eu comecei a participar daqueles workshops, assim, sabe, que algumas faculdades fazem, e eu comecei a ver que era muito, eu gosto muito desse contato social, assim, não de ficar num computador fazendo números, assim, que eu vi que eu ia fazer na engenharia. E aí eu comecei a ver que a medicina propiciava muito esse contato com pessoas, ainda mais a Santa Casa, que eu antes, quando eu passei, eu falei, nossa, eu nem conheço direito a Santa Casa, né, porque eu moro muito longe daqui, então não era muito minha rota, e eu vi um dia, e eu lembro que eu entrei no PS, eu vi, né, o estado do PS, assim, eu falei, um monte de gente, um monte de mágoa, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar, assim, sabe, aí eu vi que eu gostava muito daquilo. No primeiro ano eu comecei a interagir muito com os pacientes, né, pela enfermagem que a gente tinha no hospital, e eu lembro que era incrível, assim, você media a pressão do paciente, ele ficava super agradecido, assim, você fala, nossa, eu nem fiz nada, e com muito pouco você pode ajudar muita gente, assim, eu acho muito legal isso da medicina, acho que foi um dos motivos pelo que eu escolhi. Pesquisadores, eu, no PIPA, né, no projeto de integração primeironista, eu lembro que eu ouvia alguma coisa sobre, mas eu, era tanta informação lá que acabou nem passando muito, mas eu fiquei meio com aquilo, só que depois eu conversei com um dos meninos que foi, ano retrasado, e eu lembro que eu tava vendo algumas fotos dele, e eu vi várias fotos dele na viagem, aí eu fui perguntar pra ele, ele falou que foi uma das melhores experiências da vida dele, assim, aí eu falei, bom, vamos atrás. Aí eu lembro que um dia eu entrei no site da Santa e eu vi o projeto, e eu comecei a ler um pouco sobre o projeto, eu fiquei impressionada, assim, porque eu queria muito ter uma experiência experiência no exterior, de medicina, mas, assim, eu não teria dinheiro pra bancar uma experiência totalmente minha, assim, que eu saísse da minha casa e falasse, nossa, agora eu vou, sei lá, pros Estados Unidos e vou fazer uma experiência por conta própria, ainda mais que é muito difícil ter acesso a esses cursos, assim, você tem que ter uns contatos, aí não é que você quer fazer um sistema de observar, assim, e é muita burocracia, né, e aí eu lembro que eu vi o projeto e falei, é isso, é a minha chance de ir lá pra fora, e aí eu achei incrível, eu falei, ah, vou prestar, quem sabe, não, não, eu já tenho. Aí eu fui atrás, porque eu achei que, quando eu conversei com o meu amigo, ele falou que precisava ter um projeto, que era super, tinha que ir atrás disso, publicar, ter pesquisa, e eu fui ver, e aí os requisitos básicos falavam que se você tivesse um projeto de pesquisa e falasse alguma língua, habilidades acadêmicas, assim, você já tava dentro, assim, achei super, falei, vamos tentar, né, porque eu já tinha um projeto começando, tava super no começo, a gente já tinha introdução, aí tava escrevendo metodologia, mas nada muito pra frente, assim, aí eu achei até que não ia dar, porque o projeto tava muito no começo e super deu. Como eu já tinha feito toda a revisão sistemática, tinha lido bastante, quando eu fui na entrevista, os professores adoraram o tema, e aí eu consegui passar. O meu tema era, desse primeiro projeto, era de metástase coloretal, então era mais ou menos um, tipo, câncer, mas numa área cirúrgica. E aí, quando eu falei pra eles, o Wagner gostou bastante, que era uma das áreas que ele trabalhava, e eu acabei indo pro St. Jude, que é um hospital de câncer pediátrico no TNC. E, assim, não era totalmente relacionado, mas, assim, a questão da oncologia, sim, mas, assim, não tem nada a ver, né, a criança não tem câncer coloretal. Então, foi muito legal, porque foi uma experiência que eu acho que eu nunca teria aqui, na Santa Casa, assim, de ter, ir pra um hospital que o St. Jude, muita gente não conhece, ele é um hospital que vive só de doação. Então, o Trump construiu o centro cirúrgico de lá, e eles fazem umas corridas, e arrecadam 11 milhões de dólares em uma corrida, assim, e aí, então é tudo por doação. E você vê aquelas crianças que vêm, e um criança da Sérvia, crianças da África, crianças da América do Sul, tipo, crianças de vários lugares, tudo pago pela instituição. E aí, pra ser tratadas lá, e uns cânceres, assim, que você fala, meu, tá muito avançado. E eles têm clinical trials, eles têm todas as tentativas até o fim, pra tentar salvar aquelas crianças. No começo, a gente ficou só em pesquisa. A gente ficou fazendo projeto com uma médica que tinha lá, que fazia uma pesquisa muito legal, que era como a gente pode instituir um bom sistema de protocolos de medicina em cancer centers, que eles chamam. Então, por exemplo, aqui na Santa Casa, não tem um setor só de câncer, mas, por exemplo, o GRAAC aqui. Como eles podem melhorar o sistema ofertado por eles, reduzindo os custos. Então, isso era um projeto pra países subdesenvolvidos. Então, por exemplo, no Brasil a gente não tem dinheiro sobrando pra fazer tratamento. Mas, por exemplo, dois terços das crianças no país subdesenvolvido, em desenvolvimento, que tem câncer e fazem tratamento, dois terços morrem de infecção. E não do câncer. E é uma coisa muito evitável. E a gente fez uma pesquisa nisso. O que os Estados Unidos, por exemplo, que têm taxas muito boas, fazem nesses cancer centers, que a gente não faz aqui? E que poderia fazer com os recursos disponíveis pra melhorar essas taxas? E era uma pesquisa considerando tudo. Desde lavagem de mão, desde colocação de cateter, até agulha do centro cirúrgico. Incrível. Eu considerava, acho que, 12 áreas, assim, de um sistema de câncer, assim, do cuidado, tratamento, diagnóstico, tudo. E você vê aí em cada área como você pode melhorar. Então, a quimioterapia, o diagnóstico, o tratamento, patologia, o acompanhamento dessa criança, né? Um sistema mais paliativo. Todas essas áreas, muito legal, assim, totalmente de pesquisa. E aí, só que esse era o começo, que era pesquisa. Só que aí a gente foi meio que entrando, conhecendo as pessoas. E a gente conseguiu participar da clínica também. Então, às terças e sextas, a gente conseguia ir pra clínica de manhã. E a gente acompanhava a consulta dos pacientes. E é muito legal, porque é a primeira vez que a gente teve contato com medicina fora do Brasil, assim. E eu achei muito legal pra contrabalancear um pouco. Porque aqui a nossa medicina é muito de tocar, de ver. A gente vai lá e vira do avesso o paciente, né? E lá não. Não pode tocar. Porque eles chamam de medicina do processo. Você toca e o paciente pode processar. Então, você tem que ter super uma política de pedir, de ir lá, de chamar um acompanhante. Então, é muito diferente, assim, sabe? Outro mundo. E acho que foi muito legal, porque, por exemplo, você vê que se for uma residência lá ou não, a gente conseguiu conversar com muitos médicos, assim, de vários lugares do mundo. E aí, foi muito legal nesse sentido. A gente conseguiu acompanhar cirurgias também. Foi muito divertido. Tipo, uma experiência completamente diferente. Ah, eu acho que foi muito legal, assim. Primeiro, porque eu nunca fiquei tanto tempo longe de casa, que foi dois meses e pouquinho. E aí, foi muito bom. Porque a gente tinha um apartamento que a gente tinha que meio que se virar pra comprar as comidas e deixar limpinho. E aí, assim, o estado dele ia depender da nossa força de vontade. E, assim, era muito legal. Porque, como você tá fora de casa, você depende muito das outras pessoas. E a gente tava no meio de uma cidade no Tennessee. E, assim, Tennessee parece que é um lugar de grande, mas é meio interiorzão ainda. Então, a farmácia mais perto era dois quilômetros, assim. O mercado mais perto, assim, de um preço acessível era, tipo, cinco quilômetros. E a gente não tinha carro. Então, a gente começou a interagir mais com as pessoas. E o pessoal era muito receptivo, sabe? Eles falavam, não, vocês estão fora de casa. Pode vir jantar aqui em casa. E eles super convidavam a gente. Levavam a gente pra passear. E acho que foi muito legal, assim, de se sentir abraçado, assim, sabe? Eles chamam de hospitalidade do Sul, lá. Que o pessoal é muito caseiro, assim. Então, acho que isso foi muito legal. Porque aqui em São Paulo você não tem muito isso, né? De todo mundo, vamos se abraçar e, sabe, esse carinho entre as pessoas. Você nem conhece. Mas lá, não. Todo mundo queria conhecer. E aí falaram que a gente vinha do Brasil, vinha um de gente querer conhecer a gente. Perguntar do Brasil. Ainda mais porque só tinha uma brasileira no hospital. O resto era de vários lugares do mundo. Então, era uma interação muito grande, assim. Tanto que a gente fez várias, umas amigas, assim, do Paquistão. Um pessoal da Rússia. Tipo, um pessoal muito diferente, sabe? Da Índia. E aí você vai vendo outras perspectivas sobre a medicina. Porque, tipo, várias pessoas que faziam medicina. E com vários olhares. Tinha uma mulher da Espanha também. Então, a gente conseguiu interagir muito com, acho que, diferentes visões mesmo, assim. Achei muito legal isso. Outra cabeça da medicina, assim. A minha experiência de faculdade é experimentar um pouco de tudo, assim. Porque muita gente no começo vai te falar o que é bom e o que não é. Só que, por mais que as pessoas te falem, eu acho que você tem que muito ter a experiência própria. De falar, eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, se você quer ir lá e jogar algum esporte, você vai. Tipo, eu acho que tem gente que faz bem, tem gente que não. Você gosta ou não? Faz brincar. Você quer ir pra uma liga? As ligas são muito legais. Então, você vai lá ver quais assuntos você gosta. E conforme você vai se interessando mais pela faculdade, que você vai entendendo mais como funciona. Porque no começo é tudo muito novo. Então, eu acho que você vai se adaptando por como a faculdade funciona e vai começando a se interessar, ver os assuntos que você se interessa. Então, por exemplo, no começo eu estava meio perdida, assim. Aí eu comecei em umas ligas mais voltadas para alguns assuntos específicos. Eu percebi que eu gostava bastante da área cirúrgica, gostava bastante da área pediátrica. E aí, por exemplo, eu comecei a fazer essa pesquisa, que é uma área cirúrgica, uma orientadora da cirurgia, mas é um tema de oncologia. Então, ele é meio relacionado. E eu percebi que eu gostava muito disso. E conforme você vai percebendo que você gosta de umas áreas, fica muito mais interessante para você ir pesquisar, assim. Então, você começa a pesquisar alguns temas. Você tem uma aula, nesse começo é bem cadeia básica. Então, é difícil achar uma coisa clínica que você vá ter muito, que você goste. Então, é muito legal você relacionar a cadeia básica, o que você aprende, com a clínica lá para frente. Então, eu acho que dá para você fazer muito esse meio, ver uma área que você goste mais e começar a ir na liga. Você vai conhecer professores, médicos aqui, e vai perguntando se tem algum projeto, alguma coisa que você possa participar. Porque eu consegui, assim, eu consegui uma pesquisa, aí eu já, ao mesmo tempo, vi o projeto, o programa, eu falei, nossa, vamos pesquisar. E deu. Aí eu acho que é mais isso, assim. Ir atrás um pouco. Acho que proatividade é tudo, assim, nesse começo. Porque se você ficar sentado, não vai vir, não vai chegar nada em você, né? Então, ir atrás do que você tem interesse. As pessoas são muito abertas para ajudar aqui. Isso eu percebi. Se você vai atrás, as pessoas falam, não, vamos aí, vamos fazer o projeto, ou vamos ver algum assunto que você tem interesse. Às vezes, não tem um projeto pronto, você vê algum tema na aula que você ficou curioso. Eu acho que é meio isso, assim, você ir atrás do... Daquilo que você gosta. As pessoas vão te ajudar, assim. Ainda mais porque tem esse negócio da Santa Casa, né? Então, se você for da Santa Casa, a pessoa que é da Santa Casa, ela quer que você seja parte disso, assim. Mas tentar um pouco de tudo, eu acho. Ver o que você se adapta melhor. Acho legal isso. Só agradecer pela oportunidade mesmo. Eu acho que é muito legal o projeto. Esse projeto, acho que ele tem que ser investido muito, assim. É muito chato não ter... Tipo, as pessoas não participarem. Tipo, acho que é uma experiência muito legal. Que você tem muito para aprender, assim. Para mim, eu fui para Memphis, uma pessoa, e voltei outra. Porque lá era tudo muito longe, assim. Você está sozinho, você tem que começar a se virar. E aí, quando você fala, não. O que eu fizer, se eu quiser sair de casa no final de semana, por exemplo, eu posso descobrir a cidade, vendo, conhecendo as pessoas daqui. Então, você se mexe lá e começa a ver como funcionam outros lugares, assim. Porque lá não tem metrô, não tem trânsito, não tem nada, assim. É outra perspectiva. É muito legal, assim. Eu acho que de mudar um pouco o ambiente. Você fica muito tempo, assim, se conhecendo mesmo. Acho que de você estudar um assunto por total liberdade. Não tem prova no final. A prova é você que faz, né? Então, eu acho muito legal. Acho que é isso. E aí, eu acho que... E aí, eu acho que... E aí Go, go, go